O MMTV está de volta. Nossa equipe esteve presente nos quatro dias de evento da especializada de Sete Lagoas. Em um local super agradável, famílias e muitos apaixonados prestigiaram o evento organizado pelo núcleo da Grande BH. Em pista, 208 animais fizeram belas disputas. Com facilidade de acesso e ótima infraestrutura, fizeram do Hotel Solar do Engenho o lugar ideal para realizar a quarta exposição especializada do Mangalarga Marchador de Sete Lagoas. Foi muito bom a gente estar recebendo aqui mais de 200 animais somente para julgamento, fora os animais de leilão. Isso é muito bom, demonstra a força do Mangalarga Marchador. Espaço coberto para criadores e expositores ficarem ligados em todos os lances dos campeonatos. Evento muito bacana, muito bem projetado em conjunto com o Zemar, com o Daniel Borges, com todo o núcleo da associação. A festa sem reclamação pelo lugar também, que é o Solar do Engenho, um lugar muito bom, uma estrutura muito boa que o Rogerão oferece a todos. Satisfação entre os presentes. O evento está fantástico, conseguiram reunir mais de 200 animais, um leilão maravilhoso, um lugar lindo. A tropa ficou muito bem alojada, a gente trocando uma ideia aqui com os apresentadores, eles acharam que teve uma recepção muito boa para eles também. Na pista, o campeonato de morfologia da categoria Potra Júnior trouxe a campeã nacional de 2016, Sapotiba Vária. E a premiada da última Herdeiros da Raça, Cachaça da Morada Nova. Olhar atento do árbitro e o resultado. Em primeiro, 28, em segundo, 29, em terceiro, 23. A Potra Castanha, Sapotiba Vária, foi a melhor e subiu ao pódio, levando a categoria. Conjuntamente, também de muita qualidade, até o momento que o detalhe foi na conformação de tronco, especialmente na conformação de medo. Na categoria Ego Júnior do Campeonato de Marcha Batida, a Fêmea Liberdade do Nilo foi o destaque. Delírio na arquibancada. Nossa, é uma alegria muito grande, que esse é um animal que a gente fez lá na fazenda, então desde pequeno eu acompanho ela. É um animal do nosso sufixo, filho de égua lá de casa, então é uma alegria imensa. Estou muito feliz mesmo. É muito gostoso vir para a exposição e juntas torcer e vibrar. É muito bom, a gente faz o dia todo aqui torcendo e quando ganha é uma felicidade muito grande. A disputa na categoria Cavalo Adulto estava acirrada entre os garanhões navegante SRM, que tem na bagagem 55 títulos na raça, o Castanho de Pampa Bandido IDP com 54 premiações e o Cavalo Valete da Morada Nova, que no retorno às pistas foi campeão na Inéditos, da cidade de Capim Branco, em janeiro deste ano. Estilo, adestramento e regularidade melhores levaram o navegante SRM a ser escolhido pelo árbitro. Grandes campeonatos. Entre os machos, o original do Nilo foi o campeão dos campeões, brilhante do café, o reservado. Qual é o sentimento de levar um título aqui na exposição de Sete Lagos? O sentimento, para mim, é uma confirmação que deixa a gente até abalada, porque eu fiquei assim, todo mundo falando que era ele, era o Cavalo meu, e ganhou um grande, e vem de três, todos que participaram, ganhou. E eu estou começando a trazer minha tropa agora, porque a minha tropa é toda ataque. Eu estou trazendo os filhos dela começando. Então daqui para frente é muito fruto lá, para brilhar, se Deus quiser. Aqui tem a adrenalina e a paixão junto. O garanhão futuro capim fino superou o Lundu das Minas Gerais e levou o título de grande campeão da raça. Entre as fêmeas, Chica da Gabiroba foi a campeã das campeãs de marcha. A campeã realmente, ainda na nossa avaliação dentro deste grupo, foi uma égua muito completa hoje. Ela teve uma regularidade de apresentação impecável e é um animal que realmente alia o que a gente está buscando hoje. Um bom diagrama, com uma qualidade de movimento muito boa. E a diferença foi exatamente na qualidade do movimento. A égua de primeiro ganhou mais na articulação da perna, potência no posterior, uma mão mais ampla também, associando o bom cômodo e a boa diagramação da marcha da reservada. A égua Adélia da Morada Nova fez dobradinha, sendo grande campeã da raça e reservada campeã das campeãs. Zara do Porto Palmeira levou o título de reservada grande da raça. Qual que é o sentimento de levar um campeonato dele? Muito bom, né? Sempre trazer os animais na pista, apresentar bem e sair com um bom resultado é muito importante. Fizemos a grande campeã da raça, égua de criação nossa, foi o melhor criador da exposição, a reservada grande campeã jovem. Então isso anima a gente a cada vez mais continuar trabalhando e seguindo a paz firme até a exposição nacional. Legenda Adriana Zanotto